E não sou racista 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 De sexta até domingo e segunda E sai pra lá que eu não te dou mais esperança Mas sai pra lá que eu não te dou mais esperança Porque cobrança em cima de cobrança Cobrança em cima de cobrança Oh, 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 oh Empaixa pra cá, empaixa pra cá Pai recado que o último andar Você tá sobeando a quebração Sem cabeça rápida e agora pede pra voltar E pra você, eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei Vou passar com o barulho, você tá doendo Vou passar com o barulho, você tá doendo E sai pra lá que eu não te dou mais esperança Mas sai pra lá que eu não te dou mais esperança Olha cobrança em cima de cobrança Combrança em cima de cobrança Passa aí pra lá que eu não te dou mais esperança E sai pra lá que eu não te dou mais esperança Combrança em cima de cobrança Combrança em cima de cobrança Eu vou passar com o barulho, você tá doendo E sai pra lá que eu não te dou mais esperança E sai pra lá que eu não te dou mais esperança E sai pra lá que eu não te dou mais esperança E sai pra lá que eu não te dou mais esperança Olha cobrança em cima de cobrança Combrança em cima de cobrança E sai pra lá que eu não te dou mais esperança Para o barulho, você tá do menos esperança Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tenho é só do meu amor Que coincidência Eu tenho que pensar que você só Ao lado do que a gente se mostrou É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir Mas eu tenho uma opção melhor Vou desistir É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor É água com açúcar, ô meu amor É água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor Mas antes disso prova o beijo meu É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor E se você quer desistir É água com açúcar, ô meu amor Alô galera dos paredões Deixe seu joinha e se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal E se inscreva no canal E aí 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 E aí